Fala galera, beleza? Meu nome é Alain, sou professor de educação física do projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Pinheirinho. Hoje estou aqui para passar uma atividade referente ao mês de maio para a turma 3. Dá uma olhadinha aqui na atividade impressa para vocês estarem fazendo em casa. Os esquemas táticos são tipicamente identificados por três números. Na atividade impressa temos um esquema feito, que é o 3-5-2, e do lado temos o 4-3-3, que é para vocês estarem fazendo aí em casa. Lembrando que a FIFA hoje reconhece 12 esquemas táticos do futebol. O esquema 3-5-2 e o 4-3-3, que vimos aqui na atividade, é um dos esquemas mais utilizados no futebol. Então galera, essa atividade no mês de maio para a turma 3, espero que vocês tenham gostado, monte o seu time, boa atividade para vocês, até a próxima!